Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui fala Renato Julgando com mais um vídeo de Final Fantasy XV A gente vai tentar agora ver aqui a derrote e um monstro no santuário Vamos lá, vamos lá Foi Tranquilinho Como estamos, 320, faltam 13 Vou ter que voltar aqui Não voltar para aquele carabouçozinho O último vídeo Derrote um monstro no santuário Mais isolado Vamos ver Onde esse monstro está Vamos lá Se bem que dá, dava vir por aqui. Se bem que dá, dava vir por aqui. Agora eu vou descer, vou lá pra baixo. Não. Pronto. Pronto. Peraí, cadê o mapa? Ó. Tá o monstro, tá? Peraí, então... Dá pra ter espaço? Tem. Vamos criar alguma coisa aqui. Subramacia Nevasca 3. Nevasca inundada, que é o poder superior à atividade dos inimigos. Influi, reinventando de gelo, que é o poder superior à atividade dos inimigos. Nossa Nevasca 2, imbuída no poder superior à atividade dos inimigos. Eu acho que é 2, mas às vezes não surte efeito. Eu acho que é o poder superior à atividade dos inimigos. Eu acho que é o poder superior à atividade dos inimigos. Eu acho que é o poder superior à atividade dos inimigos. Eu acho que é o poder superior à atividade dos inimigos. A Arach Sorte Mansur permite. Arach 7. Pedalha de Honra Imperial. O que é isso, cara? Vamos ver como é que é o gelo e a espetomacia. Pronto. Será que é alguma coisa para cá? Não. Parece que eu perguntei logo. Pronto. Agora vamos achar esse cara. Vamos lá. 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 Para a parte mais chatinha. Vamos lá. 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 A parada não, né? Ah, cheio. Morreu? Mulher, que porrada, hein, Gladys? Uou! Agora sim, eliminamos. Tem alguma coisa por aqui? Dá pra descer. Dá pra voltar? Dá pra voltar e retornar pra entrada. Estou vendo se tem mais algum item aqui. Nada, nada, nada. Caraca, deixou um item pra mim. Retorne ao elevador central a partir do hangar. Tá bom. Tá bom. Um dragãozinho. Só que ele é de água soltando fogo. Dragão chinês. Retornar pro carro. Entregar a missão. Ó. Ó. A gente tá ficando barro. Agora a missão. Retorne ao elevador. Ah, não. Já foi? Já foi? Ah, já foi. A missão não tem como entregar, não. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Bom. Já faço logo essas então. Tchau. 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 Olá. Um buraco a mim. Um buraco a mim. Um buraco a mim. Ah, é pra cá mesmo. Já é um fixador, tem misto de branco. Ah, é pra cá mesmo. Ah, é pra cá. Ah, mas é missão. Obtenha a estatueta de cactuar de... Ah, é pra cá mesmo. Ah, é pra cá mesmo. Deve ser isso aí. Caraca, eu não me deixo, mano. Ah, é pra cá mesmo. Ah, é pra cá mesmo. Então, estamos entregando... Ah, é pra cá mesmo. Quanto que eu tenho de... De experiência do... De PA. 24, faltam 7. Não, 6 né? 9, faltam 9. Acho que eu tô querendo fazer uma caçadazinha. E aí... O que? 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 Trinta e três, dez. Pronto. Só eliminar as missões. Depois vai sobrar pouco. Demore. Pronto. 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 Que válvulas são essas? Deve ser essas daqui né? Pronto. Todas as que tiveram com fumaça a gente vai fechando. É só procurar a fumaça. 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 As mulheres aqui estão construídas. É só procurar a fumaça. É só procurar a fumaça. É só procurar a fumaça. Nutrição. É só procurar a fumaça. É só procurar a fumaça. É só procurar a fumaça. Hmm... Que bom não ter que matar nada. Tem 3, faltam 5 agora. Opa! 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 O outro. Deixa eu ver aqui. Opa! Opa! Tem outro ali. Tem outro ali. Opa! 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 Ela está aqui para a gente entregar a missão. Opa! 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 É aquela sala lá. Ai! Já saiu da área! O que é isso? Não é só aqui, falam só dois. Eu já tenho esse aqui. Ficou muito forte. Sim. Vamos ter que fazer para cá. Vamos dar uma área para cá. Pronto, já falta um. 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 Será que aqui já vim também? Não, aqui já foi né? Aqui já foi, quase que não vim em nenhum lugar. Tá certo eu vim de lá e até para cá. Até clareou. Aqui já vim também. Onde que está faltando que eu ainda não sei. Aqui já foi. Ali ó. Será que é isso daqui? Eu vou dizer que estamos aqui. E olhamos. Estou procurando encanamento. Será que é aqui em mim? Olha lá atrás. Não, não é aqui não. 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 é aqui. Não. 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 Pode ser isso aqui, deixa eu ver. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não é isso aqui, eu saí daqui agora e venho aqui. Especiona as válvulas aqui, já vi, será que aqui tem alguma válvula que eu não vi no escuro? Não. É que não tem alguma válvula, chegando aqui não tinha nada, então vamos pra cá. Não. 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 Tá aqui já teve déjà vu. Pra você lembrar que eu vim por aqui. Isso. Tentar aqui agora. Não. 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 Eu não sei mais não. 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 É. A gente vai subir Então Veja se não aceita Se não a gente já teria pé Eu diria que estamos bem aqui A gente vai subir Poder olhar para o outro A gente vai ser bem aqui Eu não sei mais qual Proximadamente Eu não sei mais qual usar Realmente não sei qual usar Aqui eu já passei Que foi mais cedo, né? Será que é essa daqui? Caraca, tava aqui, mano Que vacilo Passei pra ela não ver Isso é o último de eles Não tem jeito que alguém pode fazer isso com um maluco Ela certamente precisou de ajuda Ela aprecia isso, por certeza Sim, vamos voltar e contar as coisas boas Você checkou-se todos? Todos? Sim, todos funcionam, não tem problema Obrigado, enquanto você checkou-se, eu tenho a minha cabeça Mas o médico, ele disse que era um maluco Com os nervos Oh, sim? Eu ouvi a palavra demônio, eu estifio como um corpo De qualquer forma, aqui é um pouco de coisa Passe-se uma comida Pronto Bom Bem, agora não tem nenhuma missão assim pesada, né? Tem essas Essa aqui eu não consigo achar Vai assistir na câmera Nossa, 157, 157 Essa aqui vai ser boa, hein? A missão A do gatinho Agora a gente pode fazer a do gatinho E essa aqui dela O dele também Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Pra terminar essas missões pequenininhas E vamos seguir a história, beleza? Um abraço Não deixe de se inscrever no canal Clicando no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E fui! E se inscrever no canal